A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar... O futebol é a paixão do brasileiro, não há como negar que a maioria das crianças tem o sonho de se tornar um jogador profissional, em muitos casos o talento tem de sobra, mas o incentivo talvez é pequeno. Uma oportunidade para conseguir espaço e ter o primeiro contato com os clubes profissionais são as seletivas de base, as famosas peneiradas. Nesta sexta e sábado, 14 e 15 de junho, o Clube Atlético Mineiro estará em Caratinga, fazendo avaliação para a captação de jovens atletas. Os testes para a categoria de base acontecerão no estádio Doutor Maninho, a partir das 8 horas da manhã. De acordo com a organização do evento, somente poderão participar jovens que estão devidamente matriculados em alguma escolinha de futebol. Mas quem deseja ver como funciona a seletiva, o espaço é aberto para todo o público. Através do Jorge Mendes Magalhães, o Jorginho, ele ligou para o Robertinho, que é um ex-atleta do Galo, e esse ex-atleta entrou em contato com o Eugênio Salomão, e o Eugênio Salomão se propôs a fazer com a gente o seguinte, há 15 dias atrás ele falou assim, ou é 14 e 15 ou só o ano que vem. Então nós preferimos a pegar de unhas e dentes para que seja nesse de 14 e 15. Então hoje, depois do meio-dia, eles já estão saindo de Belo Horizonte para Caratinga, e amanhã, se Deus quiser, o dia inteiro, essa festinha levando para o lado profissional. Então nós teremos aqui a presença dos dirigentes aí do Atlético. É, o Eugênio Salomão, para quem não conhece, ele é o coordenador de base do Atlético, ele foi um dos treinadores da seleção sub-17 do Brasil, então é um cara super conhecido a nível do futebol brasileiro. O Atlético também enviará o coordenador de base do clube para a realização da seletiva. Os atletas irão disputar partidas entre as escolinhas e serão avaliados pela comissão do galo. O aluno que se destacar, ele vai ter o convite para ir para Belo Horizonte. Sendo menor de 14 anos, os pais é obrigado a mudar com ele para lá, com o menino para lá. Acima de 14 anos, o clube já dá uma hospedagem para o garoto, ou seja, ele já tem um local lá dentro da concentração. Tem que estar matriculado em uma escolinha, os pais vão para o arquibancada, aqui na beirada do campo, o cara pode ser o maior atleticão de Caratinga, ele não pode ficar na beirada do campo porque o pessoal não aceita, então só os professores do, da hora que está treinando, mais o professor Nil, que é o coordenador geral das escolinhas, e eu que vou poder ficar aqui junto com eles. Serão realizados os testes para as categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-16. Correto, nós temos já marcado, não para a nossa cidade, mas para a cidade vizinha de Piedade de Caratinga, a teneirada do Santos, e ela vai acontecer no dia 28, 29 e 30, também no mesmo ritmo, só vai participar quem está filiado a uma escolinha de futebol. Silva Nil do Nascimento, conhecido Nil, é o treinador do Esporte Clube Caratinga. O professor destacou que o momento é uma oportunidade para os jovens que almejam sucesso na carreira esportiva. Oportunidade única que a gente está tendo, a gente vem trabalhando sempre com esse objetivo, no intuito de revelar alguns jogadores, e essa oportunidade que o Atlético está nos dando de fazer essa seletiva aqui, para nós é muito importante. E para os garotos que estão sempre à procura dos objetivos de vida, que é ser profissional de futebol, a gente passa muito para eles aquela coisa, a primeira é a formação do homem primeiro, a questão de ser ou não profissional, e isso é uma questão de tempo, de qualidade, de momento, ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado para isso, a gente busca nossos objetivos de vida. E a nossa meta, nosso objetivo principal é trabalhá-los, fazer com que eles explorem o melhor desenvolvimento, a melhor forma deles de jogar, cada um dentro da sua característica, sem forçar em nada, mas o objetivo é de fazer um bom teste amanhã, e se porventura o pessoal do Atlético achar que tem talento, tem qualidade, provavelmente pode ser feito um convite e para futuramente ser um atleta profissional. Paulo Vitor, de 11 anos, é um dos atletas que está se preparando. O jovem espera fazer uma boa partida e ser selecionado. É a primeira vez, eu nunca participei e nem sei direito como é que isso funciona. A gente treina com nossos amigos, normal, e sem machucar, é assim.